Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje segundona, semana começando, a gente tá no nosso especial, é BSA todo dia, né? Se você tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou Simone Aline, se você ainda não me conhece, já clica aqui, já se inscreve no canal pra não perder mais vídeo nenhum, me acompanha em todas as redes sociais. Mas, quem já está acostumado aqui no canal, sabe que segunda-feira é o dia da nossa conversa de salão, né? O quadro onde eu mostro as minhas resenhas, né? Onde eu falo os produtinhos de beleza e tal, onde a gente divide um segredinho, e aí eu decidi juntar, né? As duas coisas, claro, porque eu queria mostrar pra vocês um produtinho que eu comprei, que eu tava doida pra testar, e que eu já queria, né? Eu já tinha que arrumar o cabelo mesmo, pra BSA, né? Lógico, é claro que eu ainda vou pintar, ainda vai ter mais coisa aqui nesse cabelinho, né? Mas, quem me acompanha sabe que eu faço progressiva, né? Na minha raiz. Eu comprei essa progressiva aqui, ó, da ProHal, eu não conhecia a marca, mas assim, eu perguntei a duas meninas que eu conheço, né? E eu vi que elas fizeram resenha da máscara, eu perguntei o que elas tinham achado, né? Porque eu vi a resenha e tal, mas a gente sempre fica, né? Mais curiosa pra saber como é que ficou depois, e aí já lavou e tal, e aí eu falei com essas duas amigas, e elas disseram que, nossa, assim, ficou maravilhoso e tal, não, vale super a pena. Eu falei, bem, então, né, já tem indicação, já posso confiar, porque sem conhecer o produto eu não ia arriscar pro BSA, né, gente? E aí, encomendei a ProHal, chegou rapidinho, lá no blog, aqui no box de informações, tem o link da postagem no blog, eu mostrei, eu mostrei até no Instagram também, como chegou essa escofa, como é que eles mandaram, né? Como é que eles embalaram isso, que eu achei, assim, fantástico, porque várias vezes acontece, você que já comprou o produtinho aí pela internet, né? Já recebeu alguma coisa, assim, de cosmético em casa, muitas vezes acontece de arrebentar, né? E acabar caindo o produto, né? Então, assim, às vezes você perde até o produto, por quê? Porque foi todo na caixa, né? Você chega, tá tudo melecado, e assim, a forma que eles embalam o produto fez muita diferença, fez muita diferença mesmo. E o resultado é esse que vocês estão vendo aqui, ó, o cabelo tá mega lisinho, mega lisinho mesmo, a raiz ficou ótima, agora a gente ainda vai mexer na cor, ainda vai mexer no comprimento, é... o cabelo vai tá novinho em folha no EBSA, e aí eu resolvi aproveitar a segundona pra mostrar pra vocês esse produtinho mara. Vem comigo que eu vou te mostrar como que eu usei, e você vai ver como é que estava o meu cabelo antes. Ó, ó a raiz como tá, isso porque ele tá esticadinho, tá? Ó, ó que raiz horrorosa, minha gente, isso não é uma raiz. Olha só, ó o estado da criatura, olha só, olha bem, olha bem. Sempre que eu vou passando uma progressiva, eu já vou esticando o máximo que eu posso na raiz. Ó, eu vou escovando bem a raiz, que é assim, onde eu mais quero o resultado. Gostaram? Super fácil de usar, viu? Você pode aplicar em casa, apesar dele ser de uso profissional, é um produto super fácil de você usar, porque assim, é uma coisa única. E, ó, resultado, é o cabelinho bem lisinho, fio realinhado completamente, ele tá super mega hidratado, super mega macio, aquilo assim que não dá vontade de você parar de passar a mão, eu tenho esse problema. Meu cabelo, quando eu termino de fazer a escova, eu passo tanto a mão nele, mas eu fico assim o tempo todo, arrumando franja, mexendo, tirando foto. Eu mexo tanto, 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 que daqui a pouco ele tá óleo puro. Aliás, essa é uma das coisas que, assim, mais me irritam quando meu cabelo tá há muito tempo sem progressiva. Porque é uma coisa que a gente que tem cabelo cacheado, a gente não pode fazer muito, que é pentear o cabelo. A gente lava, né, dá aquela secada e tal, amassa o cacho. E, assim, depois que o cabelo seca, se você pentear, se você passar os dedos, né, ele faz, puf, né, fica completamente, a onda fica completamente, assim, desordenada, sabe? Ela fica assim, sei lá, fica esquisito, né? Parece que tá despenteado, quando você penteia, parece que tá despenteado. E, assim, eu amo pentear o cabelo, né, na minha mesinha, junto com as minhas canetas, tem um pente. É, eu amo passar a mão no cabelo o tempo todo, o tempo todo mesmo, sabe? O tempo todo eu tô desembaraçando, fazendo dos meus dedos um pente, sabe? E o tempo todo, quando eu vou no banheiro, eu vou passar a escova nele. É, assim, uma coisa que eu adoro é pentear o cabelo, adoro mesmo. Então, faz muita diferença, né, quando o cabelo tá, assim, lisinho, escovadinho, né? Eu posso fazer isso, assim, o tempo todo, que é uma coisa que eu adoro. Então, ó, escova ProHal tá super aprovada, o cabelo tá, assim, super hidratado, sabe? No toque você sente a diferença do fio, quando ele tá, assim, bem hidratado. Lá no blog, o post tá completinho, aqui no box de informações tem o link. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar uma manzinha aqui. Se inscreve aqui no canal, continua acompanhando aí todos os vídeos, ok? Que a gente ainda tem muito vídeo pela frente. Um super beijo e até o próximo vídeo.